Música Todos nós gostamos de ver as nossas ideias transformadas em realidade. E no caso dos engenheiros mecânicos, isto é particularmente importante. No processo tradicional, os engenheiros desenham as peças que pretendem que sejam fabricadas. E têm de esperar, por vezes, 4 a 6 semanas para que se façam, por exemplo, os moldes. E para ver a sua ideia concretizada na forma de um protótipo. Conhecem a história do Pinóquio? Agora imaginem que, em vez de ter que desculpir madeira, o velho espete tinha à sua disposição um computador com um software de desenho apropriado e um equipamento de prototipagem rápida. O boneco demoraria apenas algumas horas a ficar pronto. Com prototipagem rápida, a peça pode ser obtida muito rapidamente, a partir de um desenho tridimensional e utilizando um software específico. De seguida, o sistema de prototipagem interpreta esse ficheiro e faz a impressão tridimensional da peça em camadas sucessivas de 0,1 milímetros de espessura. Ao fim de algumas horas, a peça está pronta para que os engenheiros possam desenvolver o seu trabalho. Magia? Não! É prototipagem rápida. Magia? 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 Magia?